As batalhas entre gelo e fogo sempre são épicas! Quem vai ganhar dessa vez? O cara com a alma congelada ou o cara de temperamento explosivo? Essa é a última cadeira livre na praia! E é minha! Então a batalha pelo lugar ao sol começa! Lutadores, preparar, atacar! Seus cubos de gelo não são nada comparados à minha água fervente, James! É isso que vamos ver! Oh! Oh, não! Tomei um tiro! Acorda, amigão! Pelo visto, uma cabeça fria tem algumas vantagens sobre um coração caloroso! Ah, sua raposa polar! Essa é a minha cadeira! Não, é minha! Uh, legal! Um lugar vazio! Ai, perfeito! Dizem que você consegue ver a personalidade de um homem na forma como ele dança! Um cara com uma natureza fogosa sempre escolhe movimentos quentes! Vamos dançar! Ah, esse cara tem um fogo! Vamos dançar a noite toda! Fogo até demais! Esse tipo de paixão pode ser intimidante! Mas o Robert sabe como pôr fogo no coração de uma garota! E pelo visto, nosso frio, James, é frio de verdade! James, você pode colocar a mão na minha cintura? Tranquilo! Tô bem! Deixa disso! Não seja tímido! Olha, assim é melhor! Bem, pra um cara com a alma gelada, ele demonstrar algum sentimento já é uma façanha! Espera, James! Oh, o James tá vindo! Olá! Oi, Nicole! Tenho um presente pra você! Urso de gelo! Que fofo! Ops! Me desculpa, James! Eu sou tão desajeitada! Tudo bem! Eu conserto! Prontinho! Uau! Ah, não! Oi, querido! Tenho uma surpresa pra você! Toma aqui! Ah! Isso é um urso do inferno? Pode ficar! Não, não! É de pelúcia! É que eu fiquei um pouco animado! Foi mal, carinha! Espero que ela te leve pra casa mesmo assim! É a hora do meu almoço! Vou fazer essas salsichas! Hum! Elas cheiram tão bem! Tudo pronto! Ah, não! Esqueci o fogo! O que eu faço agora? Eu posso ajudar! Que bom que um cara fervente tava por perto! As salsichas estão prontas! Obrigada! De nada! Meu abdômen quente é melhor do que qualquer fogo! Toma aqui! Ai! Ai, você ferveu a garrafa! Ai! Minha mão! Não se preocupe! Sem problemas pra mim! O frio também tem suas vantagens! Assim tá melhor! Uau! Obrigada, meninos! Meu piquenique foi salvo! Não é nada! Ficamos felizes em ajudar! Mas... Agora podem ir! Me desculpe, mas o meu piquenique é particular! Tchau, tchau! Hum! Que gostoso! É hora de cozinhar algo delicioso! Vamos ver o que temos aqui... Ah, não! Acho que a geladeira tá quebrada! Pera um minuto! Eu tive uma ótima ideia! Querido, segura isso, por favor! Bom, agora a nossa comida não vai estragar! Com essa capacidade de congelamento, quem precisa de uma geladeira? Você quer fazer o café da manhã? Com um cara fogoso, é bem facinho! Por causa do Robert, tá tão quente aqui! E é ótimo que seja tão quente! Eu posso cozinhar direto nele! Hum! Nham, nham! Bem, meus ovos estalados estão prontos! Obrigada, amor! Gosto, cada um tem o seu! Principalmente o Homem Chama e o Gelo! Aqui tá o seu pedido! Oba! Bom apetite! Hum! Adoro esse sorvete bem gelado! Meu sorvete quente de pimenta favorito é daqui! É incrível! Hum! Que cheiro delicioso é esse? O Robert deve estar assando um frango! O quê? Ah, que bom! Eu preciso de mais calor! Ah, oi, Nicole! Bem, cada um descansa do seu jeito! Hum, eu quero comer algum doce! Ah, fruta! É, não! Tem alguma coisa na geladeira? James? Oi, Nicole! Acho que não tenho escolha! O Capitão Gelado James tá pronto pra mergulhar nas águas geladas do Mar do Norte! Ah, isso tá muito bom! Eu amo relaxar num banho de gelo! Frio nunca é suficiente pra mim! O dia tá lindo! E o calor tá aumentando! Eu amo o verão! Queria aproveitar o sol o dia todo! Ai, tá frio aqui! Já sei! Eu sou um gênio! Um pouco de calor extra nunca faz mal! O que você prefere? Frio congelante ou fogo fulminante? Nos conte nos comentários abaixo! Bem, assim tá melhor! Ah, oi, James! Olá, amor! Ai, que frio! Desculpa, eu não queria fazer isso! Você vai me transformar em um picolé num dia desses! Bem, parece que o Homem Gelo vai ter que aprender a controlar sua habilidade de congelar! Onde tá minha camiseta da sorte? Tá suja! Agora eu tenho que lavar! Ai, como eu esqueci dela! Já tô atrasada! Vai logo! Isso! Minha camiseta favorita tá bem limpa! E bem molhada! O que eu faço? Já sei! Robert! Minha camiseta tá molhada e eu preciso colocar ela agora! Me ajuda! Sou o cara certo! Um cara com mãos quentes pode ser muito útil no dia a dia! Bem, tá seca! Uau! Obrigada, querido! O prazer é meu! Agora ainda tem o tempo! Quero um bronzeado perfeito hoje! Ei! Cadê meu sol? Bem, pelo visto, eu só posso sonhar com a pele bronzeada! Pera! Pera! Eu tenho uma ideia! Robert! Chamou o Nicole! Sim! Vem aqui! Fica um pouco pra esquerda... Agora um pouco pra direita! Perfeito! Agora brilhe que eu vou tomar um sol! Uau! Um cara tão quente pode até substituir o sol! Bem, tá quebrado! James! Nosso ventilador não tá funcionando! Sem problemas! Uau! Tá bom já! Tá frio demais! Ah não! E a garganta? Acho que peguei um resfriado de novo! É culpa sua! Pera um minuto! Eu já volto! Toma aqui! Eu fico doente por sua causa o tempo todo! É melhor você me trazer um termômetro! Parece que viver com um cara frio tem prós... E contras! E no entanto, por amor, todos conseguem encontrar saída para qualquer situação! Mesmo estando numa fria tão grande quanto essa! Escolher o chuveiro pra esses caras é bem óbvio! Depois de um dia quente, nada melhor que uma ducha de gelo! Não importa o quente tá o tempo! Eu sempre escolho água escaldante! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal! E não esqueça de clicar no sininho! Até mais!